Olá, falo diretamente da FEI Plastic 2019, estamos aqui no Expo Center Norte, onde acontece até sexta-feira a maior feira da indústria do plástico no Brasil. Eu estou aqui no estande da Polo Filmes, conversando com Antônio Joe, CEO da Polo Filmes, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o objetivo da empresa na feira e também quais são os destaques do estande. Boa tarde, como vai Antônio? Tudo bem. Então, Antônio, quais são os destaques de vocês na feira, o objetivo? Então, a Polo passou por uma transformação muito grande no ano passado e a gente está trazendo hoje na feira essa nova identidade visual, que na verdade ela está representando e está marcando o momento que nós estamos passando. Nós investimos muito no ano passado na melhoria da qualidade dos nossos produtos, nós investimos muito nos nossos times, e tudo isso tem trazido uma confiabilidade muito grande aí do mercado, uma resposta muito positiva. E nós estamos trazendo aí, mudando essa nossa cara, estamos trazendo essa cara nova pra feira, justamente pra marcar essa mudança, essa nova etapa da empresa, esse novo momento que nós estamos vivendo. Perfeito. Qual a sua avaliação, então, do mercado brasileiro agora em 2019, nesse novo cenário que a gente percebe no país? Então, o mercado brasileiro começou um pouquinho mais tímido, eu acho que muitas expectativas que nós tínhamos no final do ano passado acabaram não se realizando, não é? Então, havia uma expectativa de um crescimento um pouco maior do que realmente aconteceu, apesar de a gente ter visto algum crescimento, mas o fato é que nós esperávamos um movimento maior. Então, o mercado está andando um pouquinho de lado, está um pouco mais tímido do que a gente esperava ou gostaria que tivesse sido esse primeiro trimestre. O segmento de vocês, o foco de vocês? Então, o nosso segmento, a gente atua muito no mercado de embalagens, especialmente embalagens pra indústria de alimentos, tá? E esse mercado, ele tem, ao longo dos anos, apresentado um crescimento bastante robusto, e no mundo inteiro, né? O ano passado, por exemplo, retomou um crescimento bastante expressivo, né? Depois de alguns anos de queda no Brasil, o ano passado o mercado do BOPP cresceu 6%. Agora, esse ano, apesar do primeiro trimestre um pouco mais lento, a gente ainda está otimista para os próximos 9 meses. Perfeito, obrigada, Antônio. Lembrando que a Feiplástica segue até sexta-feira aqui no Expo Center Norte. Obrigada. Obrigada.